Segundo o comunicado da Unicef, a imprensa nesta sexta-feira, cerca de 2.300 crianças da caravana de imigrantes, que está atualmente no sul do México, necessitam de proteção e acesso a serviços essenciais. Em entrevista coletiva, a porta-voz da Unicef, Marixi Mercado, disse que a longa e difícil viagem expôs as crianças a intempéries do tempo, incluindo altas temperaturas e com acesso limitado a abrigo, o que deixou muitas delas doentes ou desidratadas. A porta-voz especificou que muitas das crianças e suas famílias deixam seus países fugindo da violência de grupos criminosos, extorsão, pobreza e acesso limitado à educação de qualidade e serviços sociais. A Unicef reiterou seu apelo a todos os governos para que priorizem o bem-estar das crianças na aplicação das leis de imigração para manter as famílias unidas e encontrar alternativas para a detenção de menores.